1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim Esta é uma palavra fiel Esta é uma palavra fiel Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas desejam grandes coisas E cada desejo tem o seu valor, a gente respeita Mas de acordo com a visão das escrituras, tem um desejo que se sobressai Se alguém deseja um ministério Se alguém deseja dedicar a sua vida para que outros venham a conhecer a palavra de Deus Excelente obra deseja Aí vai falar sobre as qualificações O que é necessário para alguém ser um pastor Então aí vai mostrar qualificações morais Vai falar sobre qualificações do caráter Sobre várias atitudes que o pastor precisa desenvolver Mas então no capítulo 5 Observe por favor o capítulo 5, verso 22 Diz assim A ninguém Capítulo 5, verso 22 A ninguém imponhas precipitadamente as mãos Nem participes dos pecados alheios Conserva-te a ti mesmo puro Meus irmãos, o ministério é uma obra excelente E para que a excelência seja mantida A igreja local não pode ser precipitada em reconhecer alguém como pastor É o que esse texto aqui está dizendo Primeiro fala que se alguém quiser ser pastor É uma obra excelente E a excelência dessa obra deve ser mantida De tal maneira que a igreja não pode reconhecer alguém como pastor Precipitadamente É o que o texto está dizendo Então o que nós estamos fazendo aqui? Depois de mais de um ano Do Rodrigo entre nós Nos ajudando em diversas áreas A igreja pôde conhecê-lo Depois deste ano Em novembro passado A igreja em assembleia Pediu o concílio examinatório Do Rodrigo Esse concílio aconteceu No último dia 9 de dezembro Foi reunido aqui na igreja Pastores de diversas igrejas co-irmãs E aquele concílio foi presidido pelo pastor José Infante Eu fiquei como o examinador E o pastor Jairo Ele foi o secretário Ao todo tinha 22 pastores E tinha alguns diáconos Que puderam estar presentes também Ele foi examinado Com perguntas Em diversas áreas Associadas à fé Associadas à doutrina E depois desse concílio Foi pedido para que ele se ausentasse E os pastores então Puderam se expressar sobre o que perceberam E foram unânimes Em reconhecer que o Rodrigo Ele realmente está dentro daquele princípio de Timóteo Obreiro aprovado Que maneja bem a palavra da verdade Então meus irmãos Tendo ele feito seminário Tendo ele sido examinado pela igreja Durante um ano e pouco Tendo a igreja pedido em sua assembleia Tendo o concílio acontecido E tendo ele sido aprovado No concílio Cabe agora A igreja local Reconhecer publicamente ele Como um ministro Ordenado ao evangelho E a partir de então Ele ser consagrado Ao ministério pastoral Para isso Eu quero abrir agora Uma assembleia extraordinária Tal qual o comunicado No culto passado Proposta e apoio? Proposta e apoiado Quero convidar agora O Rodrigo Com a sua esposa Jéssica E o pequeno Benjamim Para vir à frente Quero convidar os pastores Que estiverem presentes E quero convidar os diáconos Também para vir à frente Mais do que um costume De uma igreja batista É a prática De um princípio bíblico E é o reconhecimento De que Deus chama pessoas Para a obra Que ele tem preparado No coração da sua igreja O pastor Infante Como presidente do concílio Ele fará uso Da palavra desse momento Onde ele nos direcionará Sobre como será A imposição de mãos Muito bem, irmãos Como o pastor já falou O fato aconteceu De uma maneira maravilhosa Houve uma votação Por unanimidade Então o Rodrigo Foi encaminhado ao ministério E agora nós vamos Vamos proceder Aquilo que a palavra ordena Então nós vamos Impor as mãos E depois daí Ele estará Ordenado pastor Aí Fica então Aquela orientação À igreja A partir desse momento Da consagração Da imposição de mãos Ele então é Pastor Rodrigo Amém? Pastor Rodrigo Então nesse momento Nós vamos ter A imposição de mãos E Depois da imposição de mãos Nós faremos uma oração E ele Vai então Dar a benção apostólica Após a oração Então nesse momento Eu convido a igreja A ficar em pé E nós vamos aqui Por o casal Que é dele aqui Nosso Deus e Pai É com muita alegria É com muita alegria Temor Reverência ao teu nome Que nós estamos aqui Impondo as mãos Sobre o Rodrigo Pedir a benção Do Senhor Sobre a sua vida Seu ministério Que ele seja Uma boca do Senhor Que ele seja Um padrão De boas obras Que ele seja Um divulgador Um defensor Da sã doutrina Que batalhe pela fé Que uma vez Foi dada aos santos E que seja Um pregoeiro Da gloriosa esperança Da tua amada igreja Senhor Aquele encontro Com Jesus nos ares E que seja Também Santo Deus Pestos formosos E também Anunciador De boas obras E um desafiante Um desafiador Santo Deus Daqueles para a prática Do ministério Como para a obra Missionária Abençoa o teu servo E nós te agradecemos Oramos por sua esposa Seu filhinho Te agradecemos Pela vida Desta família Que tanto tem Nos abençoado Nós oramos E te agradecemos Em nome de Jesus E para o louvor Da sua glória Amém Amém Agora Ele Pode dar uma palavra Tá bom Então tá bom Se ele quiser também Dar uma palavra Ele pode estudar Tá bom Ok Então nós vamos fazer o seguinte No final do culto Então ele vai dar a benção apostólica Os irmãos podem assentar E o pastor Tá com a palavra Meus irmãos Assim Nós Encerramos A nossa Assembleia Extraordinária A assembleia Foi aberta Apenas para que haja O reconhecimento Em ata Para termos jurídicos Nós agradecemos A Deus Pela presença Dos pastores Agradecemos Pelos diáconos Agradecemos Pela igreja O Rodrigo Tempo oportuno Vai se manifestar O que a gente tem combinado É que Se o Rodrigo O pastor Rodrigo Ele ficar aqui na igreja Graças a Deus Que o Senhor Se agrade Abençoá-lo Se de repente Ele for direcionado Para uma outra igreja O Benjamim fica Quero passar a palavra A ele agora Fica à vontade Viu pastor Bom dia irmãos Eu queria na verdade Só deixar um versículo E fazer um pedido De oração Para que os irmãos Possam estar orando Conosco Primeiramente Eu quero agradecer A Deus Por ele Ter sempre me usado E eu quero ser fiel A Deus Em todos os momentos Agradecer a igreja Pelo convite Que nos foi feito A mim E a Jéssica A estarmos aqui Durante esse período De um ano Nesse período Nós aprendemos bastante Tivemos junto Com o pastor Vitor E vimos Como que é O ministério pastoral Foi aqui que eu tive Essa oportunidade De estar mais próximo E ver Como que é O ministério pastoral E Deus Ele tem nos direcionado Nisso Agradeço ao pastor Vitor A liderança da igreja Aos diáconos Porque mesmo Sem eu saber Quando eu estava Em The American Em São Paulo Eles estavam me analisando Eles pediam Vídeos Para mim fazer Vídeos de mensagens Curtas Para mim mandar Mas eu não sabia Só que eles já estavam Me analisando Desde ali A gente percebe Nisso a fidelidade Dos nossos irmãos Da liderança Aqui da igreja Eu agradeço Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Por isso E eu queria Apenas deixar Um versículo Creio que vai ser Projetado aí Primeira Reis Capítulo 3 Eu vou ler Dos versículos 7 a 9 E eu gostaria De deixar Esse pedido De oração Para os irmãos Por mim E a mesma oração Que eu também faço Diante dessa responsabilidade Que Deus Ele nos concedeu Diz assim Agora pois Ó Senhor Meu Deus Tu fizeste-me Pastor De uma parte Do teu rebanho Aqui na igreja Não posso Não passo De uma criança Não sei Como conduzir-me Teu servo Está no meio Do teu povo Que elegeste Povo grande Tão numeroso Que se não pode contar Dá pois Ao teu servo Coração compreensível Para julgar Ao teu povo Para que prudentemente Dissina Entre o bem E o mal Pois quem poderia julgar A este Grande povo E o que eu peço a Deus É sabedoria Para que ele me ajude A ser fiel a ele Dentro desse ministério E rogo Para que a igreja Também esteja orando por isso Muito obrigado Mães Meus irmãos Como igreja É maravilhoso Fazer parte Da história das pessoas Então a gente conheceu O Rodrigo E a Jéssica Eles estavam Grávidos A gente viu O Benjamim nascer Estamos vendo O Benjamim crescer E a gente está vendo Esse novo momento Na vida do casal E eu gostaria Que vocês percebessem Que o pastor Rodrigo Está elegante Não é? Olha Me deixou com inveja Deus abençoe O nosso irmão Que nós possamos Ser bênção para ele E ele ser bênção Aqui para a nossa igreja E a gente está abençoe E a gente está abençoe E a gente está abençoe